Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é o convênio de Taubaté, que ocorreu no ano de 1906. O convênio de Taubaté, ele aconteceu no governo do Afonso Pena e era uma política de valorização do café. Como o café era o principal produto brasileiro, tanto de produção interna quanto para exportação e assim por diante, o café era muito importante. O que acontece? O café começa a perder valor. Por quê? Por conta das questões internacionais, por conta da concorrência. O café brasileiro já não era mais aquele super café produzido e consumido no mundo inteiro. Então a Colômbia já estava produzindo café de grande qualidade. Então o que acontece? Essa política de valorização do café, ela consiste o que? Na criação da caixa de conversão. Por quê? O governo era um governo de base oligárquica, que era uma oligarquia cafeeira, ou seja, então todo mundo que estava no governo, que colocou o Afonso Pena no poder, era ligado ao café. E o que aconteceu com a criação da caixa de conversão? Era uma transferência para o governo federal a compra e a estocagem do café, ou seja, o governo federal que regulamentava a compra do café, que regulamentava o preço. Então, de uma certa forma era assim, tinha muita produção, o preço despencava. Então, para o preço ficar numa taxa legal, o que o governo fazia? Ela comprava, tirava esse café do mercado, estocava o café e deixava ele guardado. Quando o café caía a produção, o preço aumentava, ele voltava com esse café para o mercado. Só que o que acontece? O café estocado, ele perde qualidade. O café estocado, ele fica velho, ele fica mofado, ele perde uma série de qualidades que ele tem quando o café é novinho. O que acontece? Isso foi fazendo com que o café brasileiro fosse perdendo ainda mais a sua importância e o seu valor no mercado internacional. Então, de certa forma, a política de valorização do café por meio do convênio de Itaubaté salva a curto prazo e faz uma coisa que o governo brasileiro sempre fez na época das oligarquias, que é o quê? A socialização das perdas. Então, você conta o seguinte, se o governo começa, começa o governo que era de origem oligárquica, certo? Começa a perder dinheiro, o que ela vai fazer? Ele vai começar a socializar, ele vai começar a distribuir essa perda, só que ele não distribui o ganho, o ganho fica só na mão dele. Ele distribui a perda através da criação da caixa de conversão, onde o governo começa a comprar. Se o governo começa a comprar, esse dinheiro é de quem? Esse dinheiro é do contribuinte. E quando o governo joga pra lá, o que acontece? Ele está favorecendo o produtor que está voltando a ficar num preço ideal pra que todo mundo compre e ele consiga vender. Então, esse é o grande lance, a grande questão do convênio de Itaubaté. Muito obrigado pela atenção.